Vou começar com vocês com as notas, o Perecine se quiser inclusive emendar mais alguma coisa acrescentada que a gente falou, mas já fica à vontade para começar com as notas, Perecine, começando pelo Jandrei e pelos laterais, o Moreira e o Reinaldo, por favor. Eu acho que em termos da avaliação do jogo, esse é um dos jogos mais legais de avaliar, às vezes esse jogo é mais legal de falar do que São Paulo e Ponte Preta, São Paulo e Inter de Limeira, São Paulo e Santo André principalmente, que terminou com a vitória do time com um futebol horroroso, que você não tinha o que falar porque era quase com retrocesso, era você pegar um jogo e jogar no lixo, a quantidade de cruzamentos que o São Paulo fez, sem ideia, sem você tentar uma triangulação, com a Inter de Limeira você teve mais cruzamentos, mas você pelo menos teve ideias de jogo, tentou jogar um pouco pelo chão, tentou fazer uma triangulação em alguns momentos, contra o Santo André você estava condicionado, ir para linha de fundo e jogar na área. E hoje o São Paulo mexeu bastante no time e conseguiu mostrar boas ideias, contra um adversário, Raza, que você falou dos feitos positivos, mas desde a saída do Eduardo Batista foram três jogos, duas derrotas e um empate, inclusive uma eliminação na Copa do Brasil, para o modesto Azuris, ali do Paraná, empatou com o Santo Bernardo, hoje fez esse jogo que também não foi tão bom assim com o São Paulo, então a saída do técnico acabou aparentemente pesando bastante para o Mirassol, mas vamos lá, começar com as notas, eu acho muito bom quando o São Paulo, e quando qualquer time usa o Campeonato Estadual, para complementar um pouco a sua pré-temporada tão comprometida com o Campeonato Estadual. Jandrei, nota 6, foi seguro, errou alguns passes que também não comprometeram, também ajudou o time em algumas saídas de bola, em lançamentos longos, em versões de jogo, acho que fez uma partida ok, nota 6 para ele. Moreira, também uma atuação segura, o papel bem mais defensivo, bem menos de chegar à linha de fundo, bem mais de dar equilíbrio para o time, em relação a essa tendência do São Paulo de ir para o lado mais forte, que é o lado esquerdo, o lado em que o zagueiro, que é o Léo, consegue fazer essa saída de bola melhor do que o Miranda, melhor do que o Arboleda, enfim, então o Moreira também nota 6, e o Reinaldo do outro lado, duas assistências, apesar de algumas jogadas que precisariam melhorar um pouco, mas aí já dá característica do jogador, uma ou duas bolas nas costas, mas foi o melhor em campo, acho que fez o gol, sofreu o pênalti, entre aspas, deu mais uma assistência, nota 7. Vai lá, Menon, emenda você também, Jandrei, Reinaldo e Moreira, por favor. É, o Jandrei dou nota 6, ele fez uma boa defesa de um chute fora da área, mas eu fiquei meio assustado com os passes dele para o Pabllo Maia, três vezes ali me... fiquei arrepiado, mas eu fico com 6 para ele. O Moreira é um jogador discreto, acho que marca bem, faz pouco ataque, eu acho que ele tem que evoluir, mostra bom futebol, nota 6. Para o Reinaldo, eu dou nota 8, eu sempre começo de 6, ele fez um gol, deu duas assistências, não, fez um gol, deu uma assistência e conseguiu cobrar o pênalti, fazer o pênalti, então dou nota 8 para ele. Eu vou acompanhar o relator Menon nessa, 6 para o Jandrei, 6 para o Moreira, vou dar 8 para o Reinaldo, foi dos jogadores um melhor em campo, para mim também, do São Paulo. Aí na dupla de Zaga, Perecini, Miranda e Léo Miranda voltando a jogar, velho, deu uma travada num lance que você estava no estádio, o pessoal vibrou muito, deu para ver claramente, que ele chega no momento exato, assim, e o torcedor começa a ovacionar ele. Miranda voltando a jogar junto com o Léo Nazar, Perecini. 6,5 para ambos, Miranda, pela precisão nos botes, conseguiu travar pelo menos duas boas oportunidades ali do Mirasol, uma delas numa saída de bola errada que o Menon cita, o Léo fazendo mais uma boa leitura de cobertura, as bolas um pouco mais simples, menos visíveis, né, você corta caminho ali, fica com a bola, mata a jogada, reclupa o goleiro, seu time recupera a posse, você começa a trabalhar de novo. E o Léo ajudou na participação ali do terceiro gol ali, para matar a partida, né, do, perdão, do segundo gol ali para matar a partida, finta dois jogadores, solta para o Reinaldo, o Reinaldo dá assistência para o Rigoni, então acho que nota 6,5 para ambos, foram bem seguros hoje. E aí, Menon? Eu concordo, 6,5 para quem destruiu, 6,5 para quem construiu, acho que São Paulo foi bem servido ali, jogou bem os dois zagueiros que não são os titulares da atualidade, né. Acho que foi legal porque, assim, foi legal porque, assim, parecia que o Miranda estava esquecido ali, né, aí ele volta e faz uma boa partida, eu acho que está se recuperando um jogador ali, né. Acho que temos a primeira unanimidade da nossa live com o trio aqui, 6,5, 6,5 também com o Léo e com o Miranda para mim, a nota da dupla de zaga do São Paulo. Pablo Maia e Andrés Colorado, uma dupla de volantes ali que me agradou. Vou começar pelo Pablo Maia, vou dar uma nota 7 para ele, acho que é a melhor surpresa do São Paulo na temporada, o Pablo Maia positivamente falando, e o Andrés Colorado, 6,5. Para você, Menon? Ah, eu estou 6,5 para os dois. 6,5 para os dois, eu gostei. Gostei do Pablo, chutou uma bola de fora da área, esses lances do Jandrei com ele que me fiquei um pouco preocupado. E ele é um jogador de muito futuro, né. Já é uma realidade. E o Colorado eu gostei, cara, porque ele é muito forte, né, na frente, repetindo aquele lance que eu falei no início, ele ganhou uma bola, tocou para o Igor Gomes, e o Igor Gomes foi em direção ao gol, foi dominado, ele tirou a bola de quem havia tirado do Igor, e chutou ao gol, né, em vez de passar para o Marquinhos ali. Quer dizer, é um jogador que eu acho meio diferente desse elenco do São Paulo aí. Jogador de força, de alto, 6,5 para ele. Peresini. Vai parecer meio maluquice, né, você dá 7 para o cara que faz um gol e dá assistência, e você dá 7 para o cara que não tem nenhuma participação direta no gol. Mas a partida do Pablo Maia, pelo menos, daqui do estádio, ela foi muito boa. Muito boa. O Colorado, quando cansa, ele consegue jogar pelos dois, ele consegue cobrir muito bem. Ele, em muitos momentos, acabava ficando um pouco mais direcionado ali, pelo lado direito, e o Colorado começa um pouco mais pelo lado esquerdo. E daqui a pouco, quando o jogo começa a se resolver, quando chega no segundo tempo, o jogo fica um pouco mais aberto, os times já desgastados do calor. O Pablo toma conta completamente do meio de campo. E ele não deixou que o Mirasol, muitas vezes, desse sequência às jogadas. Ele subia muito bem a marcação, matava a jogada, matava limpo, recuperava a bola. O São Paulo continuava atacando, o São Paulo continuava com a bola, continuava protegido, ou numa interceptação, ou num corte. Então, muito bem o Pablo Maia, pelo menos a visão que eu tive daqui, muito preciso, e com a bola girando o jogo, criando até oportunidade. Essa bola cai no pé dele na intermediária, ele domina, já gira rápido, que é algo que o Rogério pede muito, e que o São Paulo precisa melhorar isso, esse toque um pouco mais rápido para a jogada chegar do outro lado. Tem uma finalização perigosa. Então, acho que sete para o Pablo Maia, pelo aspecto defensivo, por ter dominado ali o meio de campo. E o Colorado, uma nota seis, mas porque ele não aguentou manter o bom ritmo do jogo. Ele começa bem, ele começa aparecendo, bons lances em jogo aéreo, no escanteio, às vezes com uma finalização ali de perna direita, poderia ter resultado em gol. Essa força física, essa imposição que ele começa, no segundo tempo ele cansa muito, se perde um pouco ali de posição. Eu tenho um amigo que acompanhou bastante o Colorado ainda na Colômbia, e hoje a gente percebe que ele deixa alguns buracos ali na marcação. Eu acho que hoje, muito pelo cansaço, às vezes ele larga ali um pouco a posição, e aí sobrecarrega o Pablo Maia. Então, eu acho que quando ele estiver 100% fisicamente entrosado, eu acho que ele pode ser muito importante com essas características. Então, nota seis para o Colorado. Já emenda você, Pericini, Igor Gomes e Luciano, por favor. Igor Gomes, seis também, mas por ter sido um pouco mais discreto hoje, o São Paulo jogando muito pelo lado esquerdo, hoje ele teve uma boa dinâmica e uma boa imposição também, ajudou a fechar ali o lado direito de defesa do São Paulo, junto com o Moreira. Alguns lances de boa recuperação, muitas recuperações limpas que viravam contra-ataque para o São Paulo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ficou um pouco mais discreto, até pela força do São Paulo do lado oposto, o Mirassol atacando um pouco. Então, nota seis para o Igor Gomes, o Luciano nota cinco e meio. Luciano muito displicente, demorando muito para soltar a bola, teve uma boa assistência para o Juan, que poderia ter resultado em gol do São Paulo, ali numa tabelinha, mas foi a principal participação do Luciano. Acho o Luciano bem abaixo hoje, continua querendo encrenca ali, ele já quis encrenca contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Água Santa, hoje levantou também, foi peitar alguém. Então, achei ele um pouco displicente, mas gostei da movimentação, que já é uma característica dele, e tem sido do Juan com o Rogério, mas tecnicamente abaixo, nota cinco e meio. Igor Gomes e Luciano, Menon? Eu vou inverter as notas, eu dou seis para o Luciano, principalmente pela jogada com o Juan, aquela jogada foi a única coisa que ele fez, então eu dou nota seis para ele. E o Igor eu dou nota cinco e meio, vejo ele muito pouco participativo no ataque, pouco produtivo no ataque. Ajudou ali no meio e tal, mas não tem chegada, né? Eu acho que ele, sinceramente, ele precisava rever a carreira dele, nesse sentido de, eu fui ver hoje os números lá, ele tem 11 gols em 154 jogos, 155 hoje, quer dizer, a cada 14 jogos ele faz um gol, é muito pouco, cara, para um jogador que quer se titular, para um jogador que é, na parte ofensiva do time, que é o meia, ponta de lança, ele pode ajudar um pouco, voltando, dando combate, mas na parte decisiva, eu acho que ele está cada vez menos, menos efetivo, né? Eu acho que é, esse número eu acho deprimente, cara, para o jogador, nessa posição. Eu vou de nota seis para o Igor Gomes e cinco e meio para o Luciano, e aí fechando os titulares, a gente tem o Marquinhos, os titulares de hoje, né? O Marquinhos e o Juan, o Marquinhos acho que fez mais uma boa partida, eu vou dar seis e meio, e o Juan não me chamou tanto a atenção assim, eu vou dar um cinco e meio para o Juan. Pode amendar o Marquinhos e o Juan Jamenon, por favor, também. Eu concordo, o Marquinhos, eu dou seis e meio para ele, ele não foi tão bem como no outro jogo, contra o Palmeiras, que ele entrou durante o jogo, mas ele teve presença, o jogo fluía muito pelo lado dele, não pelo lado direito, e o Juan, eu vou dar nota seis por causa daquele chute do gol só, eu acho que ele mostrou pouco, né? Teve pouca chance, a bola não chegou nele e tal, mas eu acho que ele não foi bem, não, dou seis, seis para ele. Fechando o Juan e Marquinhos, Perecine, por favor. Acho que a gente não está escutando o Perecine. Agora foi, não estava conseguindo sair do mudo aqui. Foi, foi, foi. O Juan, nota seis, o Juan, acho que ele está, o Rogério tem tentado, a gente já falou isso da outra vez, que ele entrou contra o Corinthians, em outras partidas, o Rogério tem tentado tirar bastante, o Juan da área, né? Então hoje ele novamente não foi uma referência, ele foi um jogador que se movimentou muito com o Luciano, ele foi importante nessa movimentação, o São Paulo não tinha uma referência física, os jogadores vinham buscar, conseguiam trocar passes, quando essas movimentações encaixarem melhor, o São Paulo conseguir trocar passes com mais rapidez, eu acho que isso pode fluir bastante, até lá tem algumas coisas a melhorar, inclusive algumas coisas técnicas, nota seis, para o Juan, o Marquinhos hoje numa função diferente, né? Abrindo bastante o campo, para dar o espaço para o Reinaldo infiltrar, para algumas movimentações do lado esquerdo, depois no segundo tempo ele vai para o lado direito e melhora o lado direito do São Paulo, já no momento de maior controle do São Paulo, já com o resultado praticamente definido, mas foi muito bem o Marquinhos, para a função que o Rogério também colocou ele hoje, não começou tão bem, cresceu na partida, acho que nota seis e meio para ele. E dos reservas que entraram, o Toró, o Rigoni fizeram gols, entrou também o Nicão, o Rodrigo Nestor e o Patrick, desses cinco aí, você destacaria alguma coisa desses jogadores que entraram? Patrick, visivelmente fora de forma, falamos isso no jogo passado, hoje também, hoje ele não conseguiu repetir, pelo menos, a boa atuação técnica dele, ele claramente, assim, pesado nos movimentos, lento, para fazer, para girar uma bola, para fazer um passe, precisa pegar esse ritmo, hoje foi importante para isso, está voltando, ficou um tempo machucado, então é importante entrar nesse ponto. Toró, de repente pode ser importante pelas características de velocidade, um segundo tempo, um espaço maior, até aquele gol contra o Atlético Mineiro, que ele faz quando o São Paulo brigava pelo título brasileiro, pega o campo, vai para cima do marcador, puxa de lado, faz um gol de chapa, um gol parecido com o que ele fez contra o Goiás, em 2019 também, então assim, tem um pouco desse recurso, um pouco dessa característica que o São Paulo pode usar, que bom, de repente pode ganhar um pouco de confiança com esse gol, Rigoni, importantíssimo que volte um pouco da confiança, importantíssimo que fique um pouco mais ligado, porque tecnicamente é muito bom o jogador, e pode ajudar muito o São Paulo, mas tem entrado muito, muito desligado, de repente esse gol, dá uma animada para ele, de repente dá uma confiança que o Rogério acha, que vale apostar nele já na quarta-feira, que de repente faz gol em dois jogos seguidos, no jogo de classificação, pode ser importante, o Rigoni tem potencial técnico para ser titular de São Paulo, mas precisa querer um pouquinho mais, Nestor, para mim, de todas as reservas, foi o que entrou melhor, já numa fase do jogo um pouco mais resolvida, mas conseguia fazer infiltrações, ia para a linha de furo, distribuía jogo, tentava fazer jogadas de deixar o companheiro na cara do gol, deixou uma vez, apesar do impedimento, então, o Nestor tem se soltado bastante, com essa maior liberdade no campo, para mim foi o melhor dos reservas, apesar de não ter feito o gol. Para você, Menon, algum destaque especial desses cinco que entraram? Ah, eu acho que o Rodrigo Nestor, o Toró e o Rigoni merecem destaque, porque é muito importante o Rigoni voltar a jogar bem, ele era o melhor jogador do São Paulo, na minha opinião, antes dele entrar nesse declínio técnico, então, o Nestor é o grande jogador, entrou no jogo há pouco tempo, deu assistência para o gol, é um jogador de, é a reserva técnica do São Paulo, eu acho, o Nicão, o Patrick, o Patrick me lembrou o Walter, vocês viram a foto do Walter, lá no Amazonas? Essa foto é impressionante. Impressionante, não está igual, mas o cara tem que estar em uma melhor forma física, mas ele tem boa técnica, ele iniciou a jogada do terceiro gol, então, eu acho que é isso, desses jogadores que foram mais destaque, esses três. E o Nicão parece que está melhorando, não estava tão estático dessa vez. Tomara que a melhora, acho que a melhora do Nicão, do Rigoni, podem ser as grandes notícias aí para o Sênior, eles podem melhorar e ajudar muito o time. Patrick se transforma. Também achei que o Nicão entrou bem, e o Rigoni e o Toró, destaque pelos gols deles, o Néstor, acho que tem sido mais regular aí, desses jogadores, tecnicamente falando, está mantendo um bom nível de atuação. Fechamos as nossas notas. Uau!